Em três anos de gestão Bravo, o troca-troca foi intenso, especialmente na área da saúde. Quem será o próximo eliminado nesse Big Brother da saúde friburguense? Renato Bravo venceu as eleições municipais de 2016. Em dezembro daquele ano, já anunciou os nomes dos secretários das pastas do Executivo. Na saúde, Rodrigo Romito. Em coletiva realizada no dia 6 de janeiro de 2017, a Prefeitura e o secretário enfatizaram que a saúde era a prioridade do governo. É um assunto que nós entendemos como nesse momento prioritário, né? E foi uma semana de muita luta, muito trabalho, muita dedicação, muito levantamento de dados e informações. Mas Rodrigo ficou à frente da pasta por apenas dois meses. Em 14 de fevereiro, Romito foi exonerado do cargo, alegando motivos pessoais. A subsecretária de atenção hospitalar, Michele Silvares, assumiu interinamente a gestão da saúde. No dia 20 de março, o prefeito Renato Bravo nomeou Suzane Menezes, que possuía 29 anos de experiência na área. Michele Silvares, então secretária interina, veio como subsecretária. Na época, o chefe do Executivo declarou que seria uma dobradinha fundamental para a pasta. Essa dobradinha aqui, para nós, é fundamental para que o comitê possa se desenvolver, para que possa alcançar os resultados. Mas a dupla só ficou na equipe da saúde friburguense até o dia 20 de dezembro de 2017, quando a Polícia Federal cumpriu mandados de busca na cidade. A operação esterilização começou após uma denúncia de superfaturamento na saúde, feita pelo Ministério Público Federal. Os alvos eram Suzane e Michele. Com ambas afastadas da pasta, no dia 27 de dezembro, Cristiano Guenin assume a secretaria. Em coletiva, o vereador, que no período também acumulava a Secretaria de Assistência Social, destacou que o Hospital Raul Sertã seria a prioridade e que o planejamento era a palavra-chave da sua gestão para adequar o setor no município. No dia 3 de janeiro de 2018, Cristiano anunciou o nome da sua subsecretária, a advogada Tânia Trilha, que assumiu a gestão da pasta em 5 de setembro do ano passado, quando o Guenin foi realocado na Secretaria da Casa Civil. A mudança ocorreu em meio à abertura de um inquérito da Polícia Federal para investigar a contratação emergencial da empresa que fornecia alimentos ao Hospital Raul Sertã. Tânia permaneceu à frente da saúde friburguense até junho deste ano, quando um áudio de conteúdo polêmico envolvendo a então secretária circulou pelas redes sociais. A repercussão do arquivo resultou em um pedido de exoneração da advogada. Um dia após a saída de Tânia, no dia 12 de junho, a Secretaria de Assistência Social encontra novamente a de saúde, quando o prefeito realoca Emanuele Marques. Apenas duas semanas, Emanuele pede exoneração do cargo, alegando questões partidárias. O pedido aconteceu no dia em que o prefeito Renato Bravo entra de férias. Com a ausência do chefe do Executivo, o vice Marcelo Brown assume a saúde interinamente, com uma comissão de gestão formada pelo secretário de governo Gilberto Salarini, pelo secretário da Casa Civil Walter Tuller, pela controladora-geral do município Elisabeth Riguete Moraes e o procurador-geral do município Ulisses da Gama. Assumindo a pasta até o retorno de Renato Bravo, Marcelo Brown é o sétimo secretário de saúde do governo. A minha ideia é fazer um raio-x de dentro para fora, de tudo que se passa nos hospitais, nos postos de saúde e também na parte administrativa. Temporariamente, quem assume a direção médica do Hospital Municipal Raul Sertã é o doutor Romil Taol Moreira. Da mesma forma, a subsecretaria de atenção hospitalar ficará por conta de Bruno Luiz Constantino. Quem assume momentaneamente a direção médica da maternidade, doutor Mário Dutra de Castro, é a doutora Rosane Queiroz Figueiredo. Portanto, eu sigo a frente da saúde e pelos próximos 15 dias vamos fazer um relatório de tudo que analisarmos. Todas essas informações, inclusive, serão passadas com total transparência ao Ministério Público e também para a mídia. Também penso que deverá ser passado para a Câmara Municipal. As licitações estão em andamento, os fornecedores serão pagos, nossa rede de saúde vai continuar sendo abastecida com medicamentos e vamos trazer para o gabinete do prefeito esta responsabilidade. Sem interferência política e o prefeito Renato Bravo e eu não vamos permitir isso. Quem será o próximo na dança das cadeiras da saúde de Nova Friburgo? Tanto a ex-secretária de saúde, Emanuele Marques, quanto o secretário interino da pasta, Marcelo Browne, falaram sobre interferências políticas. Browne diz ainda, como mostrado no pronunciamento, que fará um raio-x da saúde. Em relação aos membros do comitê, haverá, aparentemente, um acúmulo de funções. Questionamos a Prefeitura que interferências políticas são essas, por que esse raio-x não foi feito antes pelo governo e sobre o possível acúmulo de funções. A Prefeitura disse que, no momento, só tem esse primeiro pronunciamento do vice, Marcelo Browne. A Prefeitura disse que, no momento,